Fala, fala galera, voltamos aqui, olha só, nós avisamos vocês sobre este incrível projeto, olha a porcentagem pessoal, das últimas 24 horas, é isso mesmo, mais de 178%, like neste vídeo, vou contar tudo para vocês, se inscrevam no canal Gêneros, anotem a data dia 29, está prevista mais uma grande, olha só, está rompendo a TH e vai romper muito mais pessoal, porque tem um mate muito forte começando agora e dia 29 deste mês, é uma data especial, então anotem esta data, ok? Like aqui, se inscrevam, ativem o sininho de notificações junto ao seu celular, assim no nosso próximo conteúdo, CZ King, vocês já receberão uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão, lembrando que todo o nosso conteúdo aqui é de caráter informativo, não recomendativo, não fazemos recomendações de compra ou venda do Twitter, não é isso, o Twitter é levar para vocês informações, não é deste universo gigantesco de criptoativos, mas não fazemos recomendações, recomendações, olha só que bacana pessoal, show de bola, tá? Então, está com um volume muito legal, eu coloquei aqui no período D, né? Cada quinto desse representa aí, período de 24 horas, para vocês terem uma visão macro do que está acontecendo no projeto, projeto este que passou pela Pink Sale, ok? Com limite, atingiu ali, né? Muito próximo, rapidamente, já foi encerrada, e olha só que bacana pessoal, tem todo um complice de informação aqui na Pink, e eu quero falar para vocês os diferenciais deste projeto, tá? CZ vai ganhar aí, né? É o que falam por aí, a liberdade, né? Dia 29 deste mês, então espere uma explosão na CZ King até esta data, tá pessoal? Então, para vocês terem uma ideia, e por falar em explosão, o Dev, né? Grande Thunder, é especialista em explosões, né? Ele teve projetos, por exemplo, de 25X, 3X, 13X, 10X, 5X, teve 70X, 8X, um histórico impecável, tá? Ele tem ali um know-how aonde nunca foi entregue menos de 5X para projetos de baixa capitalização do BSC, então grande Thunder aí, um dos maiores Devs de todos os tempos, como eu disse, tem um marketing gigantesco, sendo feito neste momento, tá pessoal? Então, projeto já lançado, passando aí, né? Por Pink Sale, e rompendo todas as datas, olha só que bacana, a comunidade tem mais de 1.990 membros, quase 600 online, no momento que estamos gravando este conteúdo, então para vocês terem uma ideia, tá aqui o grupo, né? A parte aí é interna para vocês acompanhar todas as informações, olha que top, tá? Então a parte interna do grupo, não para as compras, ó, a CZ King vai mais compras chegando, tá? Ó, mais aqui atualizei novamente para vocês, não para uma verdadeira explosão pertencente à categoria meme, ok, pessoal? A categoria meme, olha só que bacana, tá aí, tá iniciando também, né? Tá aí enrolando já a competição, olha só que top, tá? Vai terminar aqui em 22 horas, né? Nós estamos gravando neste sábado, até editar, colocar tempo e tudo mais, vai passar mais algumas horinhas, mas está dentro do sábado este vídeo, olha só que bacana, então projetaço, dando o que falar aí, positivamente falando, nas redes sociais, pertencente à categoria meme, CZ aí com um dev, né? Muito forte, estamos acompanhando na íntegra este projeto, mais um vídeo para vocês, nós avisamos lá, mas a notícia boa deste vídeo é que este projeto está só começando, hein? Então dá para você entrar lá gratuitamente no grupo, acompanhar todas as informações, então like, se inscrevam, ativem o sininho, porque eu vou voltar com mais informações, vocês já vão receber em vosso celular uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão. Galera, um grande mega abraço a todos vocês e até o nosso próximo conteúdo informativo, claro, não recomendativo, CZ King, aqui no canal Gênesis. Eu vou lá, eu vou lá para o grupo top deles do Telegram, vou acompanhar todas as informações e voltarei em breve com mais novidades. Está bonito demais esse gráfico, eu vou explicar porquê, hein? Vou explicar porquê. Quem entra para fazer um scalper, né? Que é aquela operação rápida, não é? Quem entra para fazer um day trade também, ou até mesmo um swing trade, né? A pessoa já entrou, já realizou, já saiu. Agora, de fato, estão os holders do projeto e está chegando mais holders. Então, a tendência é esse projeto alavancar cada vez mais, rompendo a TH atrás de a TH. Galera, um grande mega abraço a todos vocês, como eu disse, e até o nosso próximo conteúdo informativo, ok? Não recomendativo, CZ, aqui no canal Gênesis. Galera, valeu!